Alex, tem um gordo morrendo no meu show, Alex! Alex, não pode morrer gordo no meu show. Quem é que matou o rapaz aí? Não, 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 matei, eu sou inocente. Ah, você é inocente? É um acidente. Todo mundo é inocente, meu amigo. Todo mundo é inocente. Cara, eu tinha certeza que o dia ia ser absolvido, só que o julgamento começou e eu tô bem preocupado. Quantos processos o senhor já entregou pro Di Lopes? Só dessa semana. Eu não iria mais filmar isso aqui, mas como chegou o dia de assinar esse contrato, que há anos todo mundo espera, eu resolvi mostrar tudo pra vocês. Então sejam bem-vindos ao dia do meu casamento. Eu odeio toda ideia que o Di tem. É, vamos sequestrar o Alex, viu? Foi o Márcio! Não foi você, foi o Márcio! Você acha que você vai pro Globoplay? Você é maluco? Eu preciso que você elimine umas pessoas pra mim. Não vai subir ninguém, não vai subir ninguém. Tá chapado, né? Você não era o fodão? E nesse momento, cara, eu preciso de pessoas que me ajudem. Que me ajuda! Você é nojível! Que loco! É um gênio. O Monarca é um gênio? Só o que você acha aí. Bem-vindos à Nave Man! Por que você tá falando igual um apresentador de BBB? Loco, seu filho de uma puta! Eu vou te matar! Já falei pra ir embora? Vou chamar o Uber aqui. Homem nenhum deve curtir foto de mulher no Instagram. Desculpa, é que eu tava falando com o Denzel. Ele caiu no meu show. A gente já não aguenta mais esse tipo de exploração, tá ligado? Advogado Paloma! Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.